O meu pai era ciclista quando era mais jovem E aí quando eu tinha 11 anos ele me deu a primeira bicicleta de presente Eu lembro certinho do dia, era uma sexta-feira eu tava em casa, final da tarde assim Ele, ah, tem um negócio lá fora pra ti Aí eu saí de casa assim, a bike tava na parede Eu lembro muito bem, era uma bicicleta amarela com preto assim Recordo certinho como era a bicicleta E acho que essa sementinha foi crescendo, foi enfim, florescendo dentro de mim Uma paixão pela bicicleta, pelo esporte E com certeza o fato de ser uma criança que sempre andou de bicicleta, uma criança ativa Fez total diferença pra optar pelo ciclismo e chegar a ser o atleta que eu sou hoje O atual campeão brasileiro de contra-relógio, já fui campeão sul-americano Já fiquei 3 anos morando na Suíça, defendendo uma equipe de lá Diversas convocações pra Seleção Brasileira Civil e Militar Sou o André Eduardo Gore e sou ciclista profissional Diversas convocações pra Seleção Brasileira Civil e Militar 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 Diversas convocações pra Seleção Brasileira Civil e Militar